Alô meus amigos aí de Quito, me gustaría de invitá-los lá na roda de capoeira de celebração nos 30 anos de aniversário do grupo Capoeira Brasil que se celebrará no dia de nove de enero em um restaurante Dulce Albacarraca às quatro horas da tarde, sob a direção do instrutor chinês Venga, traga seu axé, é muito importante sua participação como capoeirista aí de Quito Grande abraço